A expectativa é muito boa, claro, não é? Primeiro, nós estamos aí nessa fase ainda de recuperação da campanha, não é? Mas eu já tenho uma certa experiência nisso e já tenho, naturalmente, uma boa expectativa para a próxima legislatura. Acho que nós vamos poder estar próximo da população, qualquer candidato que se elegeu naturalmente, mas qualquer candidato que se elegeu tem que ter na cabeça aquilo que o vereador pode fazer e não pode fazer. E, sobretudo, atender as demandas principais da nossa população.